A Palma Palma, o samba já limpa o meu sorriso, desata o laço e afasta o meu plenar, o brinde selado no pó de estala, apura o sabor e vem inteira a palma, a palma que marca na própria palma, esquenta o terreiro e incendeia a alma. O amor em forma de canção se espalha numa corrente de emoção, deságua a mão percorre o violão, a desenhar acordes lindos de se admirar. E na batida firme do cavaco, esqueço a dor que mora ali ao lado. E o povo em volta como uma aliança, é tão sublime ouro a cantar. A Palma O samba já limpa o meu sorriso, desata o laço e afasta o meu plenar, o brinde selado no pó de estala, apura o sabor e vem inteira a palma, a palma que marca na própria palma, esquenta o terreiro e incendeia a alma. O amor em forma de canção se espalha numa corrente de emoção, deságua a mão percorre o violão, a desenhar acordes lindos de se admirar. E na batida firme do cavaco, esqueço a dor que mora ali ao lado. E o povo em volta como uma aliança, é tão sublime ouro a cantar. E na batida firme do cavaco, esqueço a dor que mora ali ao lado. E na batida firme do cavaco, esqueço a dor que mora ali ao lado. Cigana, Cigana Você diz que está chorando, por amor, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar Você diz que está chorando, por amor, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar O amor é igual a flor, que é delicada demais, um forte vento qualquer, a flor logo se desfaz Você precisa zelar, se entregar com tão carinho, fazer do teu coração um aconchego melhor do que um ninho Você diz que está chorando, por amor, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar Você diz que está chorando, por amor, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar Você diz que está chorando, por amor, você diz que está chorando, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar Você diz que está chorando, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar O amor é igual a flor, que é delicada demais, um forte vento qualquer, a flor logo se desfaz Você precisa zelar, por amor, você diz que está chorando, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar Você diz que está chorando, por amor, você diz que está chorando, por amor, vale lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar. Você diz que está chorando, por amor, por amor, olha lá, toma cuidado, pra Cigana não te castigar Se cana, se cana, ameniza o meu sofrer Se cana, se cana, ameniza o meu sofrer Você confessou que um dia me enganou Chorou de arrependimento E apelou pro meu amor Fingi não entender a tua traição Mas logo lhe dei o troco Magoei, desprezei teu coração Você confessou que um dia me enganou Chorou de arrependimento E apelou pro meu amor Chorou de arrependimento Chorou de arrependimento A sua traição Mas logo lhe dei o troco Magoei, desprezei teu coração E agora Diz que se arrependeu Que não passou de arrependimento Que não passou de um trote Nada aconteceu Nosso amor é verdade Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar E a nossa felicidade Que não passou de arrependimento E apelou pro meu amor E apelou pro meu amor É verdade Ninguém vai nos separar E a nossa felicidade Tem que continuar Chora, implora com emoção E carinhosamente Pede ao meu coração Para esquecer do passado E a desilusão Pois já se sente castigado Vive à mercê da solidão Lalaia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alegria de viver cantando Companheira desses longos anos Fonte de inspiração tão bela Essa luz sempre a me guiar Na loucura resgatou insanos Hoje nas trevas dos meus desenganos O encontro que me seduz Meu tesouro maior A certeza de estar sempre a sonhar Nos braços de uma canção Atravesso fronteiras Posso enxergar O semblante da paz Que acalenta a minha alma Mostra a face da inspiração Nos compassos da pauta Bate o meu coração A busca da criação É uma luta intensa Pós devorar Que me faz ser capaz De unir muitas raças Ver um mundo melhor E sentir toda a força do amor Do Criador E sentir toda a força do amor Do Criador Alegria de viver cantando Companheira Companheira desses novos anos Fonte de inspiração tão bela Essa luz sempre a me guiar Na loucura resgatou insanos Hoje nas trevas dos meus desenganos O encontro que me seduz Meu tesouro maior A certeza de estar sempre a sonhar Nos braços de uma canção Atravesso fronteiras Posso enxergar O semblante da paz Que acalenta a minha alma Mostra a face da inspiração Os compassos da pauta Bate o meu coração A busca da criação É uma luta intensa Forte e voraz Que me faz ser capaz De unir muitas naças Ter um mundo melhor E sentir toda a força do amor Do Criador Do Criador E sentir toda a força do amor Do Criador 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 Aquela emoção que não canso de lembrar Me dê a mão e vamos caminhar Juntos e recorrer a sonhar Alimentar meu peito Me dá forças pra continuar A chágua que existe É o alento que me faz Resistir demais Sigo o tempo e vivo sofrendo a cantar Tenho a chama da lembrança Pra me contagiar Renasce a esperança Sonhar Alimentar meu peito Me dá forças pra continuar A chágua que existe É o alento que me faz Resistir demais Sigo o tempo e vivo sofrendo a cantar Tenho a chama da lembrança A me contagiar A me contagiar Renasce a esperança A me contagiar A me contagiar A me contagiar Música Coração apaixonado Batendo amor no meu peito Quer viver alvoroçado Um menino travesso Na menina dos meus olhos Cores, nomes vêm a mim E um desejo me faz mulher Vendo flores no meu jardim Mistérios do amor Causam dores e maledicências Naturais Que um coração tem que sanar Um ciúme passageiro Sentimento traiçoeiro Pode abalar Fazer de ti É o juiz Mas a voz de um amigo Num momento de perigo Pode chegar e te fazer Muito feliz Coração apaixonado Batendo amor no meu peito Quer viver alvoroçado Como um menino travesso Na menina dos meus olhos Cores, nomes vêm a mim E um desejo me faz mulher E um desejo me faz mulher Vendo flores no meu jardim Mistérios do amor Causam dores e maledicências Naturais Que um coração tem que sanar Um ciúme passageiro Sentimento traiçoeiro Pode abalar Fazer de ti É o juiz Mas a voz de um amigo Num momento de perigo Pode chegar e te fazer Muito feliz Muito feliz Um ciúme passageiro Sentimento traiçoeiro Pode abalar Fazer de ti É o juiz Mas a voz de um amigo Num momento de perigo Pode chegar e te fazer Muito feliz Coração apaixonado Pode chegar e te fazer Vida que a gente leva, forçando sempre um sorriso Fingindo que sabe levar, cantando com falsa alegria Porque não sabe chorar, sempre formando esperança Que não cansa de esperar, o mundo está sempre a girar E é nesse barranco que a gente tem que se firmar Pra não tropeçar na sua vida e nem se deixar despencar Eu vivo jogando nas voltas que esse mundo dá Sem parar, sempre a cantar Eu vivo jogando nas voltas que esse mundo dá Sem parar, sempre a cantar E lá vou eu, levando meu destino Nesse meu tempo, nesse meu lugar Plantando flores, pra colher alegria Não guardar em meu peito, ódio nem rancor Porque eu nasci com a sina de espalhar amor Porque eu nasci com a sina de espalhar amor Ó vida, vida que a gente leva, forçando sempre um sorriso Fingindo que sabe levar, cantando com falsa alegria Porque não sabe chorar, sempre formando esperança Que não cansa de esperar, o mundo está sempre a girar E é nesse barranco que a gente tem que se firmar Pra não tropeçar na sua vida e nem se deixar despencar Eu vivo jogando nas voltas que esse mundo dá Sem parar, sempre a cantar Eu vivo jogando nas voltas que esse mundo dá Sem parar, sempre a cantar E lá vou eu, levando meu destino Nesse meu tempo, nesse meu lugar Plantando flores, pra colher alegria Não guardar em meu peito, ódio nem rancor Porque eu nasci com a sina de espalhar amor Porque eu nasci com a sina de espalhar amor Porque eu nasci com a sina de espalhar amor Eu já nasci com a sina de espalhar amor Música La, 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 la Eu amei com sinceridade Meu amor era de verdade Sempre sonhei com a felicidade Jamais pensei numa desilusão Quanto sofri quando vi desmoronar o meu castelo de ilusão Eu amei com sinceridade, meu amor era de verdade Sempre sonhei com a felicidade, jamais vencendo mais desilusão Quanto sofri quando vi desmoronar o meu castelo de ilusão Foi castigo, eu não merecia, iludiram o meu coração Dos amores que eu tanto queria, só me restou a saudade E decepção, quanto eu sofri Eu amei com sinceridade, meu amor era de verdade E sempre sonhei com a felicidade, jamais vencendo mais desilusão Quanto sofri quando vi desmoronar o meu castelo de ilusão Foi castigo, eu não merecia, iludiram o meu coração Dos amores que eu tanto queria, só me restou a saudade E decepção, quanto eu sofri Foi castigo, eu não merecia, iludiram o meu coração Dos amores que eu tanto queria, só me restou a saudade Que decepção, só me restou a saudade Que decepção, só me restou a saudade Que decepção, só me restou a saudade Que decepção Me deixa cantar pra não me afogar nessa agonia O que me aperta o coração pode virar O canto que vai espalhar alegria Emoção sem par Eu sou o trovador, eu sou a canção Que vem das ruas que atinge a todos O medidor ao imperador Abençoada pela luz da poesia Eu vou cantando para espantar a dor Abençoada pela luz da poesia Eu vou cantando para espantar a dor Em cada canto da cidade um motivo Um canto vivo procurando a liberdade Se não os crimes que o véu da noite encobre Há tantos outros que revoltam a humanidade Tempo passa e deixa um rastro de saudade Que me acompanha, que me abraça, que me invade A lembrar quem só me fez infeliz Vou cantando a minha canção de amor A lembrar quem só me fez infeliz Vou cantando a minha canção de amor Me deixa cantar pra não me afogar nessa agonia O que me aperta o coração pode virar Um canto que vai espalhar alegria Emoção sem par Eu sou o trovador, eu sou a canção Que vem das ruas que atinge a todos Do medico ao imperador Abençoada pela luz da poesia Eu vou cantando para espantar a dor Abençoada pela luz da poesia Eu vou cantando para espantar a dor Em cada canto da cidade Um motivo Um canto vivo procurando a liberdade Se não os crimes que o véu da noite encobre Há tantos outros que revoltam a humanidade O tempo passa e deixa um pasto de saudade Me acompanha, que me abraça, que me invade A lembrar quem só me fez infeliz Vou cantando a minha canção de amor A lembrar quem só me fez infeliz Vou cantando a minha canção de amor A lembrar quem só me fez infeliz A emergência é outra हssali Brunoff A lembrar quem só me fez infeliz Receio amor, quando eu começo a gostar demais Sei que de outras quedas serei incapaz de suportar assim Silenciei, da primeira vez pude conter a dor Não guardei no peito o ódio em amor e nem me rebelei pra mim Não pressenti que estava aceso, trabalhei Falou mais alto o coração e eu não resisti Hoje o surpreso comigo passo a acreditar E feliz daquele que ama e ainda tem amor pra dar Vou esquecer o passado, cantar pra não chorar Deixar as mágoas de lado, pro vento um dia levar Senti que a felicidade quis se retratar Me abracei com alegria, vi o amor desabrochar Fui embora a nostalgia, deixando em seu lugar O amor que tantas vezes me fez chorar Receio amor Quando eu começo a gostar demais Sei que de outras quedas serei incapaz De suportar assim, silenciei Da primeira vez pude conter a dor Não guardei no peito o ódio em amor e nem me rebelei pra mim Não pressenti que estava aceso, estava aceso Falou mais alto o coração e eu não resisti Hoje o surpreso comigo passo a acreditar E feliz daquele que ama e ainda tem amor pra dar Vou esquecer o passado, cantar pra não chorar Deixar as mágoas de lado, pro vento um dia levar Senti que a felicidade quis se retratar Me abracei com alegria, vi o amor desabrochar Fui embora a nostalgia, deixando em seu lugar O amor que tantas vezes me fez chorar 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 Vem novamente, como vem sempre, mais do que o infeliz Sem saber o que diz, não pode me esquecer Vive somente a consciência, nunca lhe deixo em paz E quase sempre és incapaz De achar na vida tudo o que pensa, longe dos braços meus Parte nem diz adeus, eu só sei esperar Que a longa noite se passa, sofre bem mais do que eu E conduza teus passos, para os dias que são teus Até que nem faço caso, pois é tão comum Ter amor, quem ver a sorte esquecida Trazer muito mais amargo Quando a vida da vida tende a esperar Nos dá vontade de se acabar Vai procurar por aí até inspiração Sem saber, pois quando volta Traz tanto carinho que faz comover Veste a de amor que faz bem Pois você não sabe mentir E o Deus do amor até nos sorrir Vem novamente, como vem sempre Mais do que o infeliz Sem saber do que diz, não pode me esquecer Vive somente a consciência, nunca lhe deixo em paz E quase sempre E quase sempre És incapaz De achar na vida tudo o que pensa Longe dos braços meus Parte nem diz adeus Eu só sei Eu só sei Que esperar Que a longa noite se passa Sofre bem mais do que eu E conduza teus passos Para os dias que são teus Até que nem faço caso Até que nem faço caso Pois é tão comum Ter amor Quem ver a sorte esquecida Trazer muito mais amargo Quando a vida da vida Tende a esperar Nos dá vontade de se acabar Vai Procurar por aí Até a inspiração Sem saber Pois quando volta Traz tanto carinho Que faz Como ver Festa de amor Que faz bem Pois Você não sabe mentir E o Deus do amor Até nos Sorrir Ser de amor Peik Faz qualquer coisa pra me agradar Diz para o mundo escutar Que eu sou teu maior amor Põe alegria nesse meu olhar Faz esse nó se afastar E a escuridão clarear O tempo passa, essa vida é tão breve Vem se ao menos se atreve A me querer com mais calor O tempo passa, essa vida é tão breve Vem se ao menos se atreve A me querer com mais calor Agita a minha fantasia Afasta essa melancolia Diz que o mundo está mudando Nova era Trazendo nova harmonia Vem viver sem agonia Vem, vem dizer que eu sou O que a vida te negou Eu sou o que você quiser Uma ilusão qualquer Faz pra mim um coração, amor Faz pra mim um coração, amor Faz qualquer coisa pra me agradar Diz para o mundo escutar Eu sou teu maior amor Põe alegria nesse meu olhar Faz esse nó se afastar E a escuridão clarear O tempo passa, essa vida é tão breve Vem se ao menos se atreve A me querer com mais calor O tempo passa, essa vida é tão breve Vem se ao menos se atreve A me querer com mais calor Agita a minha fantasia Afasta essa melancolia Diz que o mundo está mudando Nova era Trazendo nova harmonia Vem viver sem agonia Vem, vem dizer que eu sou O que a vida te negou Eu sou o que você quiser Uma ilusão qualquer Faz pra mim um coração, amor Eu sou o que você quiser Uma ilusão qualquer Faz pra mim um coração, amor E um coração, amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém Eu já sei, já sei Por que ela foi embora Sem dizer adeus Menosprezando os sentimentos meus Se eu a ofendi, foi sem querer Senhor, amenizai os sofrimentos seus Não deixe que o mal nenhum venha acontecer Apesar dela merecer, Senhor Senhor, amenizai os sofrimentos seus Não deixe que o mal nenhum venha acontecer Apesar dela merecer Conheci essa criatura Vivendo de aventura quando um dia chorando E pediu proteção Fiquei penalizado Levei-a para o meu lado e cobri de carinho Dei-lhe o meu coração Eu já sei, já sei Por que ela foi embora sem dizer adeus Menosprezando os sentimentos meus Se eu a ofendi, foi sem querer Senhor, amenizai os sofrimentos seus Não deixe que o mal nenhum venha acontecer Apesar dela merecer Senhor, Senhor Amenizai os sofrimentos seus Não deixe que o mal nenhum venha acontecer Apesar dela merecer Conheci essa criatura Vivendo de aventura quando um dia chorando Me pediu proteção Fiquei penalizado Levei-a para o meu lado e cobri de carinho Dei-lhe o meu coração Eu não sei Já sei Por que ela foi embora sem dizer adeus Menosprezando os sentimentos meus Se eu a ofendi, foi sem querer Senhor Oh, Senhor Amenizai os sofrimentos seus Não deixe que o mal nenhum venha acontecer Apesar dela merecer Senhor Oh, Senhor Amenizai os sofrimentos seus Não deixe que o mal nenhum venha acontecer Apesar dela merecer Música 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 A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui, o que que há? Vou não me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Eu juntei-me aos pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Hoje em dia não se zangue Que eu nasci no samba Não posso parar Não vou te castigar Por não me chamar Eu estou aqui, o que que há? Por não me chamar Eu estou aqui, o que que há? Acreditar Eu não recomeçar Jamais Minha vida foi Em frente você simplesmente não viu o que ficou Pra acreditar Eu não recomeçar Jamais Jamais Minha vida foi Em frente você simplesmente não viu o que ficou Pra trás Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Pra matar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Meu céu A estrela guia se perdeu E a madrugada O dia só me traz melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente E o vento vai de malanga a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Sonho meu 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 Vai buscar quem mora longe Sonho meu 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 Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, meu céu A estrela guia se perdeu E a madrugada que eu tome traz melancolia Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar bem para a morte Sonho meu, sonho meu Vai buscar bem para a morte Vai buscar bem para a morte Sonho meu, sonho meu Vai buscar bem para a morte Sonho meu, sonho meu Ô netada boa, meu filho Sonho meu, sonho meu Muito obrigado, Dona Ivone Lara Oi, meu filho, você não tem que agradecer Eu aqui me sinto orgulhoso Ter meus netos todos ao meu lado Ah, meu lar Valeu, Dona Ivone Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu